Só ajustar aqui, gente. Oi meninas, estão continuando com o vídeo, aí eu vou mostrar como que eu colo meus pezinhos, essas pérolas aqui, são as grandonas, acho que são as maiores que tem, se eu não tô enganada. Eu vou colocar minha cola universal, eu coloco meu pezinho, aí eu vou fazer essa caixa, ela já tá com duas demandas de verniz, pode passar base também pra madeira. Aí, gente, o que a gente faz? Aperta bem, de novo, a gente esparrama bem a cola, ela tá bem brilhante, eu usei aquele verniz da Corfix, duas demãos dele, ela tá secando, eu gosto de apertar bem. Quando eu faço essa parte, eu compro já pelo avulso, tá, gente? Eu não compro... Aí o pezinho ficou assim, olha que lindo, um brilho. Agora a gente vai envernizar a parte da tampa, pra gente poder começar a decoração. Ou aqui também, né? Eu vou envernizar essa parte de baixo, acho que eu vou envernizar primeiro a tampa, que já vai secando também. Aí eu coloco meu verniz no perezinho, assim, igual vocês estão vendo, e vou passar na tampa toda, aí vou esticar bem, bem uniforme, tá? Eu não gosto muito de usar rolinho, não, quem que gosta pode usar. Um pincel macio já dá o efeito bom e não vai ficar com marca de pincel, tá, gente? Você sabendo usar o pincel, já vai tá de bom, de boa qualidade. E às vezes também, o verniz spray é prático, mas vamos ser realistas com uma coisa, ele é bem prático, quando você vai fazer bastante peça e tudo, mas tem lugar que às vezes não vai pegar tanto verniz, igual se fosse com um pincel que você vê aquele brilho, ou mesmo fosse que você sabe que você tá passando, em todos os lugares. Ou ser o ozol, né? Tem lugar que não fica tão envernizado, mas a gente usa também. Mas o acabamento também fica bom. É que eu olho, assim, de perfil, pra ver como que tá, se tá um brilho uniforme. E vejo onde que tá faltando. Passa sempre no mesmo direção, esticando bem. Que aí vai dar um brilho bem bonito na sua peça. Essa caixa tá ficando linda. Ela não tá pronta ainda, depois eu vou pra parte de decoração. Creio eu que agora tá envernizadinha. Procura não ficar voltando, não, porque o verniz começa a puxar, senão ela vai embaçar todinha, tá, gente? Agora eu vou envernizar a parte da frente. E vamos pra essa parte aqui. Eu costumo colocar papéis toalhos, assim, pra ficar bem acabadinha. Não sujar. Quando suja a peça, não fica bom, né? Ainda mais que ela tá envernizada também. Embaixo, eu sempre começo a envernizar pela parte do pezinho, porque... Eu estico bem meu verniz, olha, se tá todo envernizado. E puxo bem. Aí, vi que envernizou tudo, eu vou pra lateral, que é essa aqui. Faço novamente. Vou pro meu pídez do outro lado, que é mais fácil aqui. E assim, eu vou finalizando toda a minha peça já. E pra falar a verdade, às vezes também tem rolinho que eles próprios estão marcando as peças. Então, aí a gente tem que ver qual rolinho que vai usar também. E aí, vai e volta. Aí, viu que tá com pouco, a gente coloca mais e volta. Pra finalizar a peça. Aí, olha, tá bem legal, tá brilhante. A gente vira de novo. Aí, olha, tá bem legal. A hora que aparece umas coisinhas, aí não, né? Não, suja a peça. Eu não costumo tirar, como eu já falei em outros vídeos, não acho necessário tirar. Não fica a mesma coisa depois que a gente monta. Eu gosto de pintar já com o parafusinho e a mesma coisa. Só que você não deixa sujar e não vai estragar, não deixa aí tinta. E aí, você já faz essa parte em volta do dobradiço todo, ó. Aqui, gente, a gente já estica bem. Puxa. Verniza. Verniz, dependendo da cor que você quer usar, da tinta, gente, o verniz vai sempre depois, não tanto, mas um pouco, ele escurece a tinta, tá? Então, cuidado com a cor de tinta que vocês forem usar. E vernizes que eles escurecem depois que você passa. Esse também que eu uso, ele dá uma cor mais forte. Fica mais viva a cor. Esse verniz da Acórfix. Mas ele é bom. Ele dá um efeito colando um pouquinho, sim, no início, mas depois, outro dia, já não dá mais não, nem umas horas. Muito pouco também. O da Acrylex não dá tanto, mas ele não brilha tanto também quando você quer uma peça brilhante. O da Acórfix brilha mais. E eu gosto bem dela, dos produtos da Acórfix. Então, agora eu vou para a outra parte, que é aqui. Aí a gente segura assim. Mas repara o jeito que eu estou segurando, porque eu já estou envergonzando a peça toda, gente. Aqui tem lugar que já está seco, já. Que está meio úmido. Seco não está úmido. Aí eu tenho que segurar assim mesmo. Estica bem. Aí está ficando assim, ó. Então, é assim que eu faço para vernizar minhas peças, quando eu não uso verniz em spray. Quando eu usar o verniz em spray, vou mostrar que eu usei muito bom, que é o da Acrylex. Gostei demais. Aliás, o da Acrylex é bom. Eu usei o da Acrófix semi-brilho. Eu gosto do semi-brilho quando eu vou usar verniz em spray. Ele deu um brilho lindo. Quando seca muito rápido, é coisa de segundos, está seco. Muito bom mesmo. E agora a gente deixa secar bem. Coloca a peça aqui. O fundo já está bem sequinho. Pronto. Eu faço aqui de novo. Esbarrei, né? Pronto. 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 O lugar que esbarra aqui. Prontinho. E deixa ela secar todinha. Aí a gente vê aqui na tampa. Está bem seca. Na tampa eu gosto de passar duas de mão de verniz, tá, gente? Seca bem rápido esse verniz também. Ele é muito bom. Para ficar bem bonito, um brilho bem bonito. Pronto. Pronto. E aí aqui está ficando assim, ó. Essa caixa da Kombi está ficando linda. Bem fofinha, bem delicada. Toda em tom de rosa. Eu adoro rosa, dependendo do rosinha. Eu gosto bem de rosa. Acho que fica bem feminino. Estica bem seu verniz. Eu faço assim só para esbarlar. Depois eu estico, tá, gente? De novo. E a gente puxa de novo. Faz assim. E estica de novo. Sua peça vai ficando toda bem acabada e pronta para a gente decorar. Que decorar são a melhor parte da peça. Fica lindo. Esse verniz parece que vai manchar, mas não mancha, então, gente. Não vai manchar nada não. Deixo secar. Confere se está tudo igual. Aproveito e já passo na frente da peça. Já passo de novo aqui. Sempre dou duas demandas de verniz, tá, gente? Eu sempre passo duas aqui. Eu estou passando novamente na roteirão. E eu deixo secar a minha peça. Então, daqui a pouco a gente já vai continuando com o vídeo, tá? Deixa ela ficar bem sequinha, gente. Espero que vocês estejam gostando. Se inscrevam no meu canal, tá? Vou estar sempre postando técnicas novas. Então, meninas, aqui a gente já está envernizado. A peça todinha. Só aqui que está secando, mas já está bem sequinha já. Por dentro, geralmente, eu uso spray de verniz. Verniz em spray mais fácil. Por fora, eu gosto de usar o brilhante normal. Em cada peça, às vezes, eu faço de um jeito. Então, agora a gente vai para a melhor parte, que é a decoração. Eu vou colocar essa... Eu estou pensando em colocar esses cordões encerados. Esses cordões aqui. Eu já fiz meu lacinho. Eu vou ver de que lado que eu vou colocar. E vou mostrar de novo para vocês, que tem também outros vídeos já, na parte de decoração, como que eu faço. Aí, eu estou vendo aqui se eu vou usar essa fitinha. E a coisa vai surgindo na hora. Eu não costumo planejar, não. Eu só separo alguns itens que eu devo usar. Isso eu faço, claro. Isso aqui, com certeza, eu vou usar. Porque tem a ver com a nossa Kombi. Tem esse rosinha nela, o bebê. Vai ficar bem suave. Aí, aqui a gente põe de novo uma gotinha. Cola as duas partes. E agora, vira. Põe de novo uma gotinha. Muito fácil. Faz o lacinho. Aí, já deixa ele pronto. Praticamente pronto. Eu não quero uma coisa exagerada, então não vou pôr mais. Tá? Porque esse outro laço já é maior. Ó, vocês estão vendo. Eu vou usar essas florzinhas aqui. Que a minha filha fez. Eu acho que tem muito a ver com a caixinha. Só vou ver o lugar ainda que eu estou decidindo. Não sei ainda. Vamos ver. Aqui. Vamos imaginar uma pome toda em florzinha. Vai ficar bem bonitinha. E aqui a gente faz esse outro arranjo. Eu acho que não vai ficar cheio. Ó. Acho que vai ficar lindo desse jeito. É isso mesmo. Então, eu não vou pôr flor aqui não, tá? Então, aqui a gente vai vir com essa... Eu costumo fazer assim, ó. Pode ser com cola de silicone também, tá, gente? Coloco na minha peça. Coloco aqui. Aqui. Coloco em tudo que eu acho que vai grudar. Tem que grudar. Ela gruda mais rápido. Por isso que eu gosto dessa cola. E eu gosto de trabalhar com ela, só. E aqui eu já fiz isso. Eu fiz um 8 com o meu cordão encerado ou um laço. De forma que vocês preferirem que a gente vê que faz. Coloco de novo aqui. Coloco no meu laço. Coloco ele aqui. Aperto um pouco. Pra grudar. Faço assim. E fica bem bonitinho. Vem de novo aqui. Coloco agora o meu lacinho finalizando. Pra dar um acabamento na minha peça. Minha esporta-joia. O caixa. O que você preferir guardar nele também. Vai ficar bem felpudinho assim. Tudo tom sobre tom. Coloquei lilás aqui. Que eu achei que tem um pouquinho de roxo na peça. Também de roxinho. No cordão encerado. Coloquei um cordão encerado puxado pela cor da tinta. E o rosa pink. Aí agora a gente capricha na cola. Põe mais um pouquinho. Pra ela grudar bem mesmo. E não soltar mais o nosso... Nosso arranjinho aqui, né? Senão depois pode vir e soltar. Quem comprar, se a gente não tiver um certo cuidado. Então agora eu vou enfeitar a minha Kombi. Pensei em fazer isso, mas eu acho que vai ficar muito feio. Vai ficar cheguei. Então aqui a gente finaliza com uma pérola solta. Vou pegar ela agora. Uma pequena. Gosto muito de finalizar o lá assim com isso. Coloco uma só aqui, ó. Acho que vai ser um charme. Olha que linda. Vou dar um zoom aqui. E agora a gente vai enfeitar a nossa Kombi. Vou imaginar que retrovisou uma florzinha. Não sei. Vou colocar aqui. Não, vai ficar brega. Assim. Mesmo. Acho que eu vou colocar elas assim mesmo. Vai ficar bem fofinha. Essas florzinhas dão trabalho de fazer, mas fica fofa. Eu falo porque minha filha que faz pra mim, ela adora fazer. Na trabalho que eu falo que a gente faz manual, não é com furador, tá? Ela mesma que faz pra mim. Agora eu venho com a outra. E a gente passa em tudo, nela toda. O bom dessa cola que ela cola na hora, pode ser cola também branca, tá, gente? Fica a critério de vocês. Aí, gruda bem. Dá uma levantadinha nela pra ficar bem bonitinha. Tudo a ver, tá vendo? Rosinha, verdinha. E a nossa Kombi vai ficando toda enfeitadinha, fofinha. Olha que linda. E aqui a gente aperta bem. Acho que aqui não foi muita cola, eu vou colocar mais um pouco, tá? Pronto. Esse papel do scrapbook, a flor é feita de scrapbook. Aqui tá bem firme, ó. Você viu que ficou bem firme. Beleza. Aí, agora a gente vai pra outra parte, que é colocar a fita aqui. Como ela ficou com cores bonitas, olha, cores fortes, que linda. Então, agora a gente não vai... Minha Kombi tá linda, mas ela tá toda enfeitada, ó. Agora a gente vai fazer uma coisa bem legal. Vou colocar meu papel toalha aqui. Nossa, esbarrou. Deixa eu ver aqui. Acontece, não esbarrou. Eu vou colocar agora aqui e vou fechar aqui com a fita crepe. Minha fita crepe. Fechar a caixa não vai ficar abrindo, porque quando tem o bradiço, então não dá, né? Pra gente fazer a decoração dessa parte agora. A gente segura assim. E eu pensei em colocar aqui preto, olha, mas eu acho que vai ficar muito escuro. Eu não quero a minha caixa escura, não. Eu quero ela suave. Então, eu vou vir com rosa, chá. Com essa fita aqui. Com essa fita aqui. Com essa aqui que eu tenho no momento. Eu acho que ela vai dar pra cobrir a peça toda. Vai ficar bem da cor que é o meu... Depois vocês vão ver o que eu vou fazer aqui bonito também. Dessa vez nós vamos começar com essa parte de trás aqui, pra não ter problema e ela não... Pronto. Não achar. Sempre quando a gente for começar com alguma coisa, a gente começa da parte de trás da gente. Agora é rápido aqui, a gente faz isso. Vamos gotinha. Segura bem. Faz assim com a cola mesmo. E vamos voltar a caixa toda. Você pode fazer também com a cola branca, pincel do seu gosto. Aí a gente vai voltar a caixa toda agora. Você vai entender o que que eu vou fazer daqui a pouco. Aí. Aperta bem, tá gente? Senão fica feio. Ela vai ficar bamba. Não vai dar um acabamento legal, não. Então, ponho tudo aqui que tiver que precise, né? Esse papel ficou um pouquinho torto. Depois a gente tira. Aí agora aqui... Aí agora aqui... O meu... Minha fita parece que manchou um pouquinho aqui. Deve ter esbarrado. Nossa senhora. Bola na cola, acontece... Na cola não. No tesouro. Aí agora aqui a gente vai, vira... E como acontecer isso aqui, eu vou mostrar pra vocês, pode acontecer com vocês, tá? A gente vai colocar aqui até onde não tá sujo. Cola. Faz isso. Segura. Aperta. Solta. Pronto. Aí agora a gente vai tirar onde que tava sujo aqui. Não sei. Não sei porque que aconteceu isso. E colocar onde que precisa. Pronto. A gente coloca uma gotinha aqui. Uma aqui. Coloca o papel. Papel na fita. Segura firme. Segura firme aqui também. Pronto. Pode acontecer e a gente arruma. Coisa à toa. Pronto. Aí. Como aquilo já tá pronto. Não sei onde que esbarrou aqui. Mas vou ter que arrumar esse aqui. Ficou pronta. Ela ficou assim toda em rosinha. E o que que a gente vai fazer agora? Vou voltar com o meu papel toalha. Porque às vezes tem borrachinha que eu já usei. Alguma coisa assim. Uma suja na caixa toda. É agora aqui. Gente. Eu vou usar minhas pérolas adesivas. Aí nessa eu vou usar a pérola. Mas eu devo usar aqui. Ou aqui. Um pretinho aqui. Acho que vou usar tudo em tom mais claro. Porque. Ou aqui também. Aqui eu devo colocar quatro pérolas ainda pra finalizar. Então eu vou colocar na frente da minha caixa. As pérolas. Aí eu vou fazer do mesmo jeito que eu sempre faço. Vou colocar um filetinho de cola. Aqui. Delicadinho. Em cima da fita. Pra não sujar a fita. Igual eu ensinei no outro vídeo. Eu vou fazer isso aqui. Acho que vai destacar bem. Eu tô usando tons claros. De pérola bem clarinha. Porque a caixa já tem rosa. Então eu não vou usar muito preto, não. Eu adoro pérola. Só acho que enfeita. Fica linda. Nessa eu não iria usar renda. A renda acho que não tem muito a ver. Com a proposta da caixa. Pronto. Depois que a coisa a gente tira. E ela gruda mesmo. E aí que eu acho que cabe mais duas. Eu acho que a gente faz isso. Coloca duas aqui, né? Deu, ó. Ficou certinha. Olha se tá reto, tá, gente? Olha que linda. Então eu não vou voltar a caixa toda. Porque minha pérola também tá bem no final. Eu vou ter que comprar mais. Então ela tá ficando assim, ó. Mas também não é necessária. Aqui já tem bastante coisa, desenho, tá? Aí ela ficou bem firmezinha. Quem quiser pode até dar uma gotinha aqui da cola. Pra ficar bem firme. Uma gotinha suficiente. Pronto. Uma pequenininha pra não lanchar. Pronto. Então ela ficou assim. Agora eu vou colocar um aqui. E um aqui. Eu vou ver qual que eu vou usar. Duas. São quatro. Três. Porque tem que ser do mesmo tamanho. Porque às vezes eu coloco elas junto. Aí, quatro. Aí agora aqui eu não vou pôr fita. Porque senão eu acho que vai ficar muita informação na caixa. Eu não vou pôr fita. Eu vou finalizar. Com isso mesmo. Vou mostrar que ele é uma... Um porta-joe mais chique. Aí tá ficando assim, ó. Acho que tá dando pra vocês verem. Às vezes escorrega. Acontece. E aqui vira assim. Nossa senhora. Tá até pulando na mão. Aqui não, não, não. Aí fica certinho. Procura centralizar bem assim. E esse é um acabamento bem bonitinho. As meninas quiserem ver, fazer igual. Vão adorar fazer. Essa técnica é fácil de fazer. Você também pode fazer em casa. É a coisa mais gostosa de fazer esse trabalho. Aí fica assim. Prontinha. Prontinho. Agora, aqui, não tem a dúvida se eu enfeito ela com pérola aqui. Não sei. Vamos ver se vai combinar. Não. Acho que vai ficar muito também. Se fosse uma pérola menor, talvez sim. Então, gente. Ficou assim a minha peça. Então, aqui na frente, eu vou deixar ela assim mesmo. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, tá? Nas informações do vídeo. Então, a frente dela ficou assim. Bem delicada. Bem em tom de rosinha. Do jeito que eu gosto. Talvez eu coloque um lacinho aqui, chanel. Não sei se... Acho que vai ficar muito cheguei também. Vamos testar. Esse é um lacinho chanel. Ele é diferente, tá, gente? Do outro. E aqui... É. Acho que vai ficar lindo. A gente vai fazer isso aqui agora. Muito fácil de fazer o lacinho chanel. A gente tá quase finalizando esse vídeo. Senão vai ficar muito longo. Eu não costumo cortar meus vídeos. Gosto de deixar bem... Segura firme, aperta e faz o lacinho. Olha que bonitinho. Mais um pinguinho de cola aqui. Prontinho. Agora eu vou colocar na peça. No meio. Bem no meio. Você vê que não grudou. A gente gruda agora. Fica bem firminha assim. Acho que tá bem no meio agora. Agora eu coloco uma pérolazinha pra finalizar. Dá o acabamento que a... Nossa, eu vou mostrar que é afim. Aí E